Fala pessoal, Felipe aqui falando e hoje eu estou trazendo aqui um vídeo exclusivo para o Portal da Arquiteta mas antes de dar continuidade a esse vídeo aqui, eu gostaria de fazer duas perguntas essas perguntas são importantes para que a gente dê continuidade ao nosso vídeo a primeira pergunta é bem simples, você quer viver de 3D? está uma pergunta simples e direta e a segunda pergunta é simples, porém é uma das perguntas mais importantes que eu costumo fazer para usuários que trabalham com 3D que é o seguinte, você quer melhorar a qualidade visual e profissional dos seus projetos dentro do SketchUp? se a resposta para essas duas perguntas foi sim, eu peço para que você fique até o final desse vídeo porque hoje eu vou te mostrar a maior biblioteca para SketchUp do Brasil não é propaganda enganosa, não é clickbait, não é nada disso é a maior biblioteca para SketchUp do Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês o que essa biblioteca contempla eu vou fazer um review mostrando o que essa biblioteca tem e provando que sim, de fato, é a maior biblioteca para SketchUp do Brasil e você só vai encontrar aqui no Portal da Arquiteta, ok? então vamos lá muitas pessoas costumam me perguntar Felipe, essa biblioteca possui apenas blocos? porque sim, os blocos são o carro-chefe de toda e qualquer biblioteca para SketchUp assim, os blocos você não faz projetos, você não evolui, você não faz nada e a gente resolveu ir além a gente resolveu compilar não apenas a maior biblioteca de blocos para SketchUp do Brasil mas a gente resolveu trazer outros tipos de materiais que vão fazer com que você possa não apenas melhorar a qualidade visual dos seus projetos mas também fazer apresentações melhores para que você consiga aquele produto, aquele resultado final, o Foto Realization que é o principal objetivo de quem está criando um projeto dentro do SketchUp é levar aquele conforto visual para o cliente é levar aquela qualidade que o cliente olha e vê e diz assim poxa, o investimento aqui nesse profissional valeu a pena então vamos lá deixa eu começar aqui a mostrar para vocês o que essa biblioteca tem de tão especial bom, essa biblioteca é dividida em quatro itens o principal deles que é o carro-chefe que é a biblioteca de blocos para SketchUp a segunda delas é a nossa biblioteca de materiais e texturas o terceiro é a nossa biblioteca de cenas prontas para SketchUp e o quarto e não menos importante é a nossa biblioteca de blocos HDR então eu vou mostrar um pouquinho delas para vocês aqui vou fazer um pequeno review e vou mostrar o que é que cada uma delas tem e as suas principais características beleza? então vamos lá vamos entrar aqui na nossa biblioteca de blocos para SketchUp Felipe, você falou no início do vídeo que é a maior biblioteca para SketchUp do Brasil então quantos blocos essa biblioteca acompanha? são mais de 11 mil blocos para SketchUp são mais de 11 mil blocos de alta qualidade para SketchUp um dos principais pontos aqui dessa biblioteca eu acabei de citar para vocês que é a grande quantidade de blocos mas não só isso, não adianta você ter quantidade se você não tem qualidade então são 11 mil blocos de alta qualidade para SketchUp esse é o primeiro aspecto positivo dessa biblioteca de blocos o segundo aspecto é a organização, a estrutura organizacional dessa biblioteca vocês conseguem perceber aqui que todas as pastas, todos os itens aqui eles são catalogados ou seja, você não vai encontrar nada aqui fora do lugar por exemplo, eu acabei de entrar aqui na pasta de academia eu vou mostrar aqui um pouco rapidinho para o vídeo também não ficar muito longo para vocês poderem ver a qualidade dos blocos que são disponibilizados e isso é apenas uma única pasta isso aqui é a pasta de academia então aqui a gente tem as imagens de referência e aqui a gente tem um bloco onde você vai poder baixar você vai descompactar e vai começar a utilizá-lo dentro do SketchUp vamos entrar aqui na pasta camas, por exemplo a gente também tem uma variedade muito grande de camas aqui a gente tem as imagens de referência essas imagens servem apenas como ilustração e aqui a gente tem os blocos mas tem pouca cama mas é o que a gente resolveu dividir aqui na pasta camas 1 a gente também tem uma grande variedade de camas e outros blocos aqui que a gente tem totalmente catalogados então são mais de 11 mil blocos para SketchUp e esse valor aumenta todos os dias mas no final do vídeo eu vou explicar isso para vocês melhor um outro aspecto positivo que essa biblioteca tem se vocês puderem perceber aqui a gente tem duas pastas aqui que é a pasta 01, atualizações 2019 e a pasta 02, atualizações 2020 no final do vídeo eu vou falar o que essas duas pastas elas significam então por isso que eu já peço fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês o quão especial essa biblioteca para SketchUp ela é então aqui nessa pasta de blocos a gente tem mais de 11 mil blocos de alta qualidade para SketchUp totalmente catalogados beleza? então vamos aqui voltar para o início e a segunda biblioteca que eu queria apresentar para você é a nossa biblioteca de materiais e texturas para SketchUp e V-Ray você vai me perguntar Felipe, mas tem muita textura? as texturas elas são de qualidade são mais de 30 mil texturas de alta qualidade elas são divididas em dois tipos a gente tem aquelas imagens JPEG e a gente tem aqueles arquivos Vismat aqueles arquivos que já são carregados diretamente no V-Ray e os arquivos JPEG que são aqueles arquivos de imagem pesados em alta resolução não pensa que são aquelas imagens que você encontra horríveis no Google não esses arquivos de imagens aqui são arquivos de imagem pesados em alta resolução mas por que criar uma biblioteca de materiais e texturas? não adianta você apenas ter blocos de qualidade se você não tem uma modelagem boa se você não sabe modelar então um dos processos que fazem essa biblioteca ela ser diferenciada é as texturas, são os blocos, são as cenas, são os blocos HDR e o que torna um projeto diferente é a modelagem na qual você aplica dentro do seu projeto não adianta você apenas colocar blocos de qualidade se você não tem uma modelagem boa e é justamente por isso que a gente está disponibilizando aqui também essa biblioteca de materiais e texturas assim como a biblioteca de blocos, a de materiais e texturas ela também é totalmente catalogada então você vai encontrar tudo o que você precisa dentro das pastas o nosso terceiro item da nossa biblioteca é o nosso pacote de cenas prontas para SketchUp e muita gente me pergunta poxa Felipe, mas por que criar uma biblioteca de cenas prontas? qual o ganho que eu vou ter com isso? nesse caso você tem três ganhos que eu considero essenciais para quem trabalha com SketchUp você muito provavelmente já deve ter visto algum projeto e você deve ter se perguntado poxa, mas como foi que aquele cara conseguiu aquele resultado? e a biblioteca de cenas prontas serve justamente para isso para você poder fazer o estudo da cena é muito importante você entender como o autor daquele projeto chegou naquele resultado então esse é o primeiro uso que você pode fazer da biblioteca de cenas o segundo é você poder garimpar mais blocos ou seja, além dos mais de 11 mil blocos que você vai ter acesso você pode garimpar blocos das próprias cenas vamos supor que você está desenvolvendo aqui um... vamos supor aqui vamos utilizar essa cena aqui como um exemplo então vamos supor que você gostou deste conjunto de mesa com cadeira e a gente não tem isso na nossa biblioteca de blocos então você pode garimpar esse bloco diretamente da cena pegar ele, tirar da cena e jogar para dentro do teu projeto você pode reutilizar estante, você pode reutilizar aqui a escada ou seja, você pode reutilizar os blocos das cenas para você poder utilizar dentro do teu projeto e um terceiro item importante dessa biblioteca de cenas é que você pode editar ela livremente ou seja, você pode trocar um bloco, colocar outro você pode mudar uma textura ou seja, você é livre para poder fazer as edições da forma como você quiser e a gente dividiu aqui em três packs a gente dividiu isso no pack 1 todos eles divididos por pastas a gente criou aqui também o pack 2 que também tem uma quantidade enorme de pastas e a gente aqui criou o pack 3 e aqui assim como na biblioteca de blocos a gente tem a pasta 01 atualizações 2019 e a pasta 02 atualizações 2020 que como eu falei para vocês no final do vídeo eu vou explicar o que isso significa e para poder finalizar a nossa biblioteca para SketchUp a gente tem a biblioteca de blocos HDR quem nunca trabalhou com HDR no V-Ray, no SketchUp não está tirando o proveito total não está utilizando tudo o que tem à disposição para poder criar um projeto de qualidade então se você já trabalha com blocos HDR a gente fez questão aqui de disponibilizar para vocês tudo da forma mais minuciosa possível a gente criou aqui um pacote com blocos HDR com 4K de resolução aqui a gente tem um pacote completo com diversos blocos a gente tem aqui o pacote com 8K de resolução aqui a gente tem os blocos e aqui embaixo a gente tem as imagens de referência ou seja, se você quer baixar o bloco HDR1 por exemplo você vai ver que o bloco HDR1 é esse aqui que eu vou abrir e vou mostrar para vocês é esse bloco aqui o bloco 2 a mesma coisa o bloco 3 idem e por aí vai e a gente também tem um pacote com 16K de resolução então as resoluções elas variam de 2K 4K, 8K e 16K de resolução isso vai fazer com que você possa adicionar plano, imagens de fundo ao teu projeto dentro do SketchUp dando mais qualidade, dando mais eficiência e por final dando mais produtividade para o teu projeto no SketchUp beleza? então é isso aí depois de ter apresentado as 4 bibliotecas do nosso pacote de SketchUp blocos, texturas, cenas prontas e blocos HDR eu vou falar o quão especial essa biblioteca ela é se o que eu citei até agora não te convenceu o suficiente eu vou te mostrar uma coisa que nenhum portal de arquitetura faz eu falei para vocês no início desse vídeo que nós tínhamos duas pastas a primeira que era a 01, atualizações 2019 e a 02, atualizações 2020 a 01, atualizações 2019 como vocês podem ver aqui aqui nós temos, por exemplo, o bloco 4 e o bloco 4 então deixa eu explicar para vocês como é que funciona a estrutura dessa pasta de atualizações aqui a gente tem a imagem de referência a gente tem aqui o bloco que no caso é uma imagem de referência e aqui a gente tem o bloco aqui a mesma coisa a gente tem a imagem de referência e aqui a gente tem um bloco mas poxa filho, por que criou dois blocos 4, dois blocos 5, dois blocos 6? muitas vezes o usuário não está interessado em querer baixar esse bloco porque não vai servir para ele é irrelevante para o projeto então a gente fez questão de disponibilizar a imagem de referência mais o bloco a imagem de referência mais o bloco para poder facilitar o entendimento para o usuário do que é que ele está baixando ah, eu estou baixando isso aqui, então eu quero ah, isso aqui eu não quero baixar agora eu vou deixar para baixar depois ou seja, o usuário acaba não perdendo tempo mas Felipe, o que significa essa pasta de atualizações 2019? a gente começou esse programa de atualizações automáticas em outubro de 2019, em que nós todos os dias adicionávamos novos blocos para os usuários que adquiriram que solicitaram essa cópia do nosso pacote de SketchUp e é justamente isso que a gente está oferecendo para você hoje é a possibilidade de você ter novos blocos para poder baixar todos os dias então só nessa pasta aqui de atualizações 2019 eu vou dar uma descida aqui só para poder mostrar para você mas ao todo são mais de 1300 blocos apenas dentro dessa pasta aqui apenas dentro de uma única pasta apenas dentro da pasta de atualizações 2019 são mais de 1300 pastas ou seja, de outubro de 2019 até dezembro de 2019 nós adicionamos 1300 novos arquivos ah, Felipe, mas isso foi em 2019 tem para 2020 já? eu vou mostrar aqui agora para vocês que a gente tem essa pasta aqui 02, atualizações 2020 onde você também vai ter acesso a todos os dias novos blocos para SketchUp isso aqui é um compromisso meu e do Portal da Arquiteta em disponibilizar novos blocos para você então todos os dias você vai receber blocos de qualidade hoje a gravação desse vídeo é dia 9 de janeiro e a gente já tem, deixa eu dar uma olhada aqui a gente tem aqui atualmente 104 novos blocos para SketchUp isso dá uma média de mais ou menos 10 a 11 novos blocos para SketchUp então você vai ter acesso diariamente a novos blocos para SketchUp mas só blocos, Felipe? não, você vai ter acesso a materiais, a texturas, a cenas prontas a blocos HDR ou seja, mesmo que você tenha adquirido esse pacote hoje no dia da criação desse vídeo aqui no dia que a gente fizer o lançamento dessa biblioteca mesmo que se passe 6 meses você ainda vai continuar recebendo novos blocos, novos materiais para você poder melhorar a qualidade visual dos seus projetos no SketchUp então, obviamente, uma outra pergunta que talvez você tenha é o pacote é vitalício? sim, o pacote é vitalício porque a gente quer garantir que você tenha acesso a novos blocos todos os dias então, pessoal, eu vou ficando por aqui se você encontrou esse vídeo no YouTube eu vou pedir para que você vá na descrição porque eu estou deixando lá na descrição desse vídeo o link para você poder ter acesso a essa excelente biblioteca mas não perde tempo não perde tempo começa 2020 independente de quando você está assistindo esse vídeo aproveita esse ano para fazer dele algo fantástico na sua vida profissional e melhorem, a partir de hoje, a qualidade visual dos seus projetos no SketchUp beleza? eu vou ficando por aqui valeu forte abraço meu God véi dê 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 dê